Então galera, eu estou aqui para mais um vídeo do canal Maior Mecânico E hoje eu vou estar com a CG 125 E vou estar transformando ela para CG 150 Vou estar mostrando aqui para vocês A diferença de O que muda da CG 125 para a CG 150 Eu vou estar iniciando aqui com o cabeçote Vou estar mostrando aqui, esse é o cabeçote da 125 Preste atenção que ele tem aqui Ele tem o suspiro do cilindro Beleza, o da 150 já não tem Beleza, as válvulas Vocês vão olhar aqui Que essas é menor do que a da 150 Beleza, as duas válvulas E aqui A tampa desse cabeçote também é diferente Certo Ela tem o suspiro do catalisador Que já fica aquele negócio feio na moto E a da 150 não tem Beleza, é mais bonitinha, só a tampinha fechada Esse aqui já é o da 150 Beleza, o cabeçote da 150 Você vê que ele não tem o difusor do cilindro E que as válvulas são bem maiores Galera, são bem maiores Entendeu? São bem maiores Vou estar agora pegando o cilindro Para você estar olhando aí o tamanho do pistão Olha galera, o cilindro original da 125 Olha o tamanho do pistão Estão vendo? Então é do pistão Os dois são original, beleza? Esse é o cilindro do pistão Medida stand E esse é o cilindro da 150 Beleza? Deixa eu pegar os dois aqui Para estar comparando para vocês Bem maior da 150 Bem maior Certo? O cilindro também é maior Beleza? A única coisa que muda no cilindro é isso É o diâmetro que é maior E o custo da biela Certo? O comando galera O comando também é diferente É a árvore de comando Presta atenção O da 125 Ele é bem mais fino A superfície aqui Bem mais fino E o custo é bem menor Do que o da 150 Beleza? O da 150 Os rolinhos são bem mais largos E o custo são maior Beleza? Então também é necessário mudar O Mudar o comando Beleza? A árvore de comando É necessário também Certo? Olha galera A seriezinha é essa aí Beleza? CG 125 Certo? Então aqui também vai ser preciso trocar Galera Essa biela Eu já estou com Tudo de 150 ali Beleza? Eu vou estar trocando essa biela Com gira completo Que eu também vou botar a partida nela Beleza? Então vocês vão acompanhando aí Eu vou estar desmontando o motor E mostrando para vocês a diferença De... Da 150 Para 125 Outra coisa também Essa 125 Ela não tem Ela não tem o... O balanceiro O contrapeso Entendeu? Então também é necessário botar Para a moto não vibrar Certo? Eu vou estar... Então galera Aqui eu estou com a parte da embalagem aberta Beleza? Da 125 Também já abri a da 150 Vou estar mostrando aqui para vocês Olha O que eu falei sobre o balanceiro Beleza? Ela não tem galera Ela não tem Você vê que ele passa até o outro lado Aqui dentro já é o gira da biela Beleza? A embalagem Como essa é pedícula Ela tem uma... Uma engrenagem aqui Beleza? Mas vamos supor que fosse de partida Então o resto seria tudo igual Beleza? Da 150 A já da pedícula é só diferente Porque ela tem o eixo de pedícula E a engrenagem de pedícula E aqui atrás da carcaça de embalagem Tem outra engrenagem Que é o que faz girar o motor Então agora eu vou estar mostrando aqui para vocês A da 150 Para vocês ver a diferente Olha galera Aqui é a da 150 Da CG 150 A engrenagem do balanceiro Beleza? O eixo do balanceiro Do contrapeso Beleza? Não tem o eixo de... Da pedícula Que nem eu disse a vocês Certo? Não tem Então Vou estar mostrando aqui do outro lado também Já aberto o outro lado São tudo igual Olha o eixo aqui que eu falei Do contrapeso Olha ele aqui o contrapeso Que é isso que não faz a moto vibrar Entendeu? Então galera Essa é a diferença Outra coisa também O volante O volante O volante galera É diferente Essa daqui é uma... É um motor de 150 A 2014 Beleza? É 2014 esse motor Então aqui já é injeção O volante é diferente Mas aí você vai usar o seu volante Da sua 125 No eixo Do gira brequim Da 150 Que dá do mesmo jeito Beleza? Então essa é mais uma parte Do motor Da transformação Que eu estou mostrando para vocês Então galera Aqui para a segunda parte do vídeo Vocês viram aí no início do vídeo Que esse Esse era o volante magnético Da 150 Injeção Que eu Botei no motor da 125 Está vendo? Então galera Aí eu quis botar Uma partida também Na 125 Pode olhar que o volante É da 125 O ressalto aqui Está aqui a placa de partida Já Está a placa de partida Já no volante Então galera O que foi que eu fiz? Muita gente diz aí Ah Que tem que trocar o volante Tem que trocar o volante Não precisa trocar o volante Galera Basta você ter um torneiro bom Na sua cidade aí Não precisa nem ser um torneiro bom Né galera Que aqui é coisa simples Eu peguei aqui Eu fiz o que? Eu levei no torneiro Mandei ele tirar a medida aqui Mandei ele Comer do mesmo diâmetro Do mesmo diâmetro E da mesma fundura Entendeu? Da aqui do da 150 Então Feito e fiz a furação Com o da 125 Também só tinha Dois furos Entendeu? Fiz a 6 furação E você vê aqui Agora tem 6 parafusos Beleza? Então O que é que vocês vão fazer? Vão pegar o da 125 Vão levar no torneiro Ele vai Baixar Da mesma fundura E do mesmo diâmetro Daqui Beleza galera? Não tem erro Fica perfeito Que nem a original Aí ó Perfeito Tem mais outra adaptação Aqui que eu estou mostrando Para vocês Então galera Mais uma adaptação Aqui Foi a furação Da carcaça Do motor Da CG 125 Como ela é a KS Todo mundo sabe Que isso aqui É tapado galera Para não sair o óleo Isso aqui é o local Do motor da 150 Ó O local do motor De partida Beleza? Ó Ela encaixa aí galera Ó Tá vendo? Então precisa também Fazer essa furação Outra coisa Aqui tem que ser Um torneiro bom Ela tem que ficar Centralizada Entendeu galera? E do mesmo diâmetro Não pode nem ser maior Nem ser menor Beleza? Senão o motor de partida Vai ficar um pouco pesado Beleza? Então essa é a adaptação Mais uma adaptação Do que a gente está fazendo Aí na 125 Galera Está aqui o final do vídeo Beleza? A CG aí já pronta O motorzinho De CG 150 No lugar Beleza? Para vocês verem Que é uma 125 Ó Beleza? Já na partida O motorzinho de partida Não tem mais o pedal Ó Não tem mais o pedal Está ligando ela aqui Na partida Na partida Pegando bonitinho Tá aí galera Esse é mais um projeto Maior mecânico Beleza? Ficou Nota 10 Valeu